Site para construtoras, perfeito? É isso que você vai ver nesse vídeo junto comigo. Deixa eu atualizar a tela para você ver os efeitos que tem nesse modelo de site, ok? Vou traduzir ele aqui, pronto. Lembrando que isso aqui é um template para WordPress, é um template Elementor e completo, um template para site de construtoras. Então, olha só a qualidade desse template, muito bonito, muito bem elaborado, rodapé, tá? Ele possui páginas home 1 e 2, páginas sobre, aqui páginas de perguntas frequentes, serviços, projetos, uma página interna do projeto, equipe, preços e páginas de contato. Redes sociais aqui no topo, é um modelo muito bonito, bem profissional. Então, se você quer conhecer esse modelo, navegando nas páginas internas junto comigo, Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você agora todos os detalhes desse template. Desculpa atrapalhar aqui o seu vídeo, mas é muito importante essa notícia. Nós temos o Elementor Pro na promoção, então está muito barato para você pegar uma licença original do Elementor Pro hoje com a gente. Então, nós somos uma revenda do Elementor Pro, uma revenda oficial da ferramenta e comprando com a gente aqui, você tem muito desconto. Se você comprar a licença no site do Elementor Pro, você vai pagar em dólar, cerca de R$270 a R$300, ok? Com a gente aqui hoje, nessa promoção, uma licença sai por apenas R$57 na promoção. Se você tem interesse na licença do Elementor Pro, o link para você comprar está aqui na descrição desse vídeo, perfeito? Agora sim, vamos continuar aqui nossa videoaula. Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcos Bertoletti, seja muito bem-vindo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse template. Vou navegar aqui na página 2, que é a Home 2, tem duas opções de Home, uma diferente da outra, tá? Olha só essa daqui, ela é mais enxuta, serve também como uma landing page aí para a sua empresa, ok? Muito elegante, tem alguns efeitos aqui. Esse template aqui, pessoal, só funciona com o Elementor Pro, ok? Porque ele tem recursos pró. E o modelo 1, você já viu no começo do vídeo, é esse aqui, ó, que eu também gostei demais. É um template profissional, um nível muito acima aí, tá? Vamos para a página sobre. Página sobre a empresa, então, olha só que legal. A distribuição do layout, né? Dos elementos, dos ícones aqui, ó. É muito bem feito, muito elegante, show de bola, as cores também, tudo nesse site é elegante. Vamos para a página aqui, FAQ, perguntas frequentes. Então, tem aqui, ó, as perguntas frequentes que você põe, né, do seu cliente. O que mais a gente tem aqui, ó, serviços, muito importante essa página de serviços, ok? Então, tem aqui, ó, todos os nossos serviços, ó, edifício, design de interiores, edifício de renovação, inovação, planejamento, construção, arquitetura, tá? Depoimentos ali e o nosso rodapé. Página de projetos, tá? Aqui vai ter a galeria dos projetos, ó. Uma renovação, industrial, corporativo, fábrica. Muito legal, né? Gostei demais aqui, ó. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar as fotos, né? No caso aqui, ele não está mostrando, mas aqui dá para abrir uma pop-up e colocar as fotos. Fica muito legal. Projeto único aqui, ó, tá? Projetos, então, vem para cá. Quando a gente clica lá, vem para cá. Aqui tem imagem, cliente, o tipo do projeto, localização, data de início, duração, tamanho do projeto e a descrição do projeto, descrição completa do projeto e aqui os demais projetos, tá? Gostei demais aqui também. Página equipe. Todas essas páginas que eu estou mostrando, vai no template, tá? Então, olha só a equipe aí, né? Os colaboradores da empresa. Deixa eu ver o que mais. Preços. Aqui vai ter tabelas de preços de serviços, ó. Aqui está em dólar, né? É só por real aqui. Caso tenha, caso não tenha, remove essa página. E, por fim, nós temos a página de contato, tá bom? Olha a qualidade dessa página, pessoal. Linda, maravilhosa essa página de contato. O rodapé também, ele já tem aqui, ó, essa call to action, para as pessoas clicarem sobre nós. Links rápidos aqui. Informações e links úteis, tá? Então, é um projeto completo para empresa, para construtoras, tá? Eu sempre falo nos vídeos que dá para adaptar isso aqui, ok? Ah, é para construtora. Tem um cliente lá que ele tem uma... Ele trabalha com reformas. Dá para fazer também. Tem um cliente que ele tem uma vidraçaria, que ele põe em box, escolhida de alumínios, vidros em prédios. Dá também. Tem um que é construtora, demolição, reforma de fábricas, tudo. Dá para encaixar nesse modelo, tá? Então, quando eu falo aí em um site para construtora, você vê o modelo. Dá para encaixar muita coisa nesse modelo, tá bom? Então, se você gostou, peço que você curta o vídeo, comente também. Deixe uma sugestão aqui embaixo. Marcos, grava um site para segmento X. Eu vou ter o prazer de gravar para você, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar sobre esse template aqui. Esse template, ele precisa de Elementor Pro. Se você tem interesse em comprar, esse modelo completo está por R$97,00. Caso você queira que a minha equipe crie o seu site personalizado, é só entrar em contato também. E para a gente finalizar essa videoaula, peço sua ajuda. Marcos, o que eu preciso fazer para te ajudar? Simples, se inscrever aqui no canal. Quais são os benefícios para você que se inscreve no meu canal? Isso aqui, pessoal, não tem custo. É grátis, tá? É gratuito isso aqui. Você entra aqui no meu link. Clica em se inscrever. Você pode vir aqui em vídeos e acompanhar todos os vídeos que eu trago aqui no canal, perfeito? Então, tem mais de 700 aulas aqui no canal e isso aqui só vai aumentar. E eu peço sua ajuda, tá? Para a gente crescer esse canal, para alcançar mais pessoas, perfeito? Você pode vir aqui também em playlists e já acessar a playlist que você deseja. Então, a gente tem aqui desde criação de sites para vários segmentos, loja virtual, como resolver erros, plugins, tá? Criação de conteúdo em geral para o WordPress. Então, a gente tem muito material aqui e você vai poder conhecer, aprender muito dentro desse canal de forma 100% gratuita, perfeito? Então, clica agora aqui em cima no botão de se inscrever e fica por dentro de tudo que tem aqui no meu canal, ok? Agora sim, forte abraço e até a próxima videoaula.